A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o objetivo final de qualquer empresa é gerar valor para o seu acionista. Gerar valor é você gerar um retorno maior até do que o seu acionista espera. Ele espera um retorno de 15% e você está gerando 20% e você está criando valor nessa empresa. E aí você faz isso através do que a gente listou aqui, ganhando escala, crescendo com novos mercados, ampliando a sua linha de produtos, eliminando a concorrência, eliminando é meio o top, ou minimizando a sua concorrência, fortalecendo barreiras de entrada, criando barreiras de entrada no segmento que você atua. Desenvolvendo a sua marca, cortando custos administrativos, trazendo novas tecnologias, incorporando expertise e verticalizando a produção. Isso tudo, acho que todos vocês já ouviram falar, mas como ganhar isso, como fazer isso? Por isso que existe o conceito de fusões e aquisições. Às vezes você quer acessar um novo mercado, em vez de você crescer organicamente, hoje já faz parte da estratégia de 90% das empresas, é muito mais fácil você atingir o seu objetivo por meio de um programa estruturado de aquisições. Você quer acessar um novo mercado, é muito melhor você estudar, fazer um plano de aquisições de empresas que estejam nesse mercado, do que você entrar lá, começar, digamos, um processo do zero e crescer a sua empresa organicamente. Então faz sentido você fazer uma aquisição quando você tem esse tipo de objetivo. Então por que faz sentido adquirir uma outra empresa? É entrada em um novo mercado ou uma região de difícil acesso, faz sentido você comprar a empresa em vez de tentar criar a sua dentro dessa nova região. Evitar barreiras de entradas mais complexas, quando você compra uma outra empresa num outro segmento de uma outra região, você na realidade está consolidando o seu mercado, está aumentando o tamanho da sua empresa e está com isso também criando uma barreira de entrada para que um outro concorrente seu entre nessa mesma região. Captar sinergias operacionais e administrativas, o motivo final de qualquer processo de aquisição, é o que a gente chama de gerar sinergia. Você ganhar escala, você ganhar competitividade. O todo é maior do que a soma das partes. Então uma empresa, quando você adquire outra empresa e você se forma em uma empresa maior, é esse todo, ele é muito maior do que as duas empresas individualmente porque você gera sinergia. Sinergia é você ganhar escala, é você eliminar ineficiências ou ganhar produtividade dos seus funcionários. Crescimento da empresa, óbvio, todo programa de aquisição visa o crescimento da empresa e em algum momento tentar minimizar ou até eliminar a sua competição. Eu vou passar ali um estudo de caso do caso da Anhanguera, você consolidou o mercado de educação, óbvio, você cria uma barreira de entrada maior no seu segmento, você gera um retorno maior porque você está ganhando cada vez mais escala e gerando mais sinergia e você, em algum momento, está minimizando muito a entrada dos seus concorrentes na parte de consolidação. E todo mercado tem uma... em algum momento vai passar por alguma consolidação. Faz parte do desenvolvimento econômico de qualquer país desenvolvido, de qualquer economia desenvolvida. A gente viu isso lá atrás com o próprio segmento financeiro. Para quem se lembra, há uns 20 anos atrás, ou até um pouquinho mais, existiam dezenas, centenas de bancos. Eu até trabalhei num que se chama Banca América do Sul. Muitos aqui devem conhecer, que era um banco inclusive conhecido como da colônia japonesa. E naquela época tinham centenas de bancos, Banco Progresso, Banco Bandeirantes, tinha vários bancos e o segmento passou necessariamente por uma consolidação, até por uma sobrevivência da nossa economia. E hoje você vê que o sistema bancário, o sistema financeiro, ele é bem consolidado. Então é muito difícil hoje você entrar nesse mercado e ser competitivo. Você tem até alguns bancos pequenos ainda hoje, mas é muito difícil você concorrer com os grandes bancos. Porque eles têm escala, eles conseguiram consolidar esse mercado. E por que faz sentido eu vender a empresa? Fazer parte de um grupo maior e aproveitar a sinergia e estrutura, às vezes é melhor você estar dentro de um grupo maior, de um grupo de empresa maior, do que você ser uma empresa menor tentando competir sozinha naquele mercado. Então, às vezes é melhor você ter 10% de uma mega empresa, do que ser 100% de uma pequena empresa. Então, faz sentido, às vezes, quando você está no processo de venda da sua empresa, você fazer a coisa, é uma questão de conta, a gente vai ver isso rapidamente, mas faz muito mais sentido, porque esse grupo maior tem uma competitividade maior, vai crescer muito mais rápido, gera um retorno e tem uma margem muito maior do que a sua, então é melhor você ser sócio em 10% dessa grande empresa, do que ser 100% dono da sua. Então, faz muito sentido você aproveitar essa consolidação sendo comprado. Evitar problemas de sucessão e falta de liquidez. A grande maioria das empresas familiares, diria a grande maioria das empresas que a gente assessora hoje, que a gente tem mandato, é geralmente problema de sucessão. O grupo familiar de sucesso cresceu, tem um bom negócio, tem uma excelente perspectiva de crescimento, mas ele tem problema de sucessão. Às vezes, os herdeiros, a família, ou não querem, ou não nasceram para aquilo, não querem tocar, e geralmente o patriarca, o fundador da empresa, sente isso, que ele não tem para quem passar essa empresa e continuar aquele plano que ele tinha de desenvolver. Então, nesse momento, às vezes, faz sentido você vender a sua empresa e os seus herdeiros, em vez de ter a gestão e tocar a sua empresa, eles serão acionistas desse grupo maior também. Em vez de tocar o seu negócio, você vende a sua empresa. E aí tem várias formas de negociar, vende uma empresa, tanto monetizar, que a gente fala, gerar liquidez imediata e pegar o dinheiro, ou você simplesmente trocar ações de empresas. Você troca as ações e passa a ser acionista de uma empresa maior, e nesse caso, você não faria parte da gestão. Você seria só um sócio capitalista. Você seria acionista dessa empresa e colheria os dividendos do negócio. E a própria redução do risco. Quanto menor a empresa, maior o risco. Na nossa relação, que a gente chama de risco e retorno, quanto menor a sua empresa, você, obviamente, o risco em finanças, o risco na estrutura de capital da empresa, a gente traduz como custo de capital. Então, uma empresa menor, ela, óbvio, tem um custo para captar recursos muito maior do que uma empresa maior. Um exemplo muito bobo até é você comparar, digamos, a Vale do Rio Doce. Ela tem acesso a custos de capitais muito competitivos, inclusive internacionais. Ela consegue captar dinheiro lá fora com um custo muito baixo. Ao contrário, se ela tiver uma empresa nacional do mesmo segmento, não tem acesso a esses mercados, por ser pequena, não tem tamanho, não tem pós para isso, ela vai ter que captar dinheiro dentro do Brasil, vai ter que, em algum momento, captar dinheiro, capital de terceiros via dívida, no próprio sistema bancário e financeiro, que os nossos juros são altíssimos. Ou se ele for abrir o capital em bolsa, fazer captação de novos acionistas, novos sócios, que é a chamada abertura de capital, ele vai ter acesso também a um mercado não tão desenvolvido como uma empresa grande pode ter acesso lá fora. e o exemplo que eu dou da própria Petrobras, a maior captação de recursos em bolsa na história do mundo foi a da Petrobras, mais de 120 bilhões de dólares. Ela conseguiu captar nessa segunda oferta de ações que ela fez em 2010, se não me engano. 2010, 2011. Então, reduzir o risco do seu negócio faz sentido quando você vende a sua empresa. Quais os tipos de fusões e aquisições? Basicamente, essas quatro, por participação, você pode fazer uma aquisição majoritária e ter o controle da empresa. Você pode, ou do lado da venda, você vender o controle da sua empresa, passar a ser só o minoritário, e aí esse controlador vai passar a fazer a gestão da sua empresa. Ou uma aquisição minoritária. E a aquisição minoritária, vai fazer muito sentido quando eu falo do comprador financeiro, é aquele cara que vê um bom negócio, vê um grande negócio, mas ele não quer controlar aquela empresa. Ele vê um valor justamente na gestão que é ser minoritário daquela empresa. Ou por comprador. O comprador estratégico é alguém do seu mesmo segmento, fazendo a aquisição de uma empresa, do segmento de vocês. Ele é um comprador estratégico, é um grande, é um player do mercado, que de repente iniciou, ou ele faz parte desse movimento de consolidação. Então, ele é um comprador estratégico do seu mercado. Ou o que a gente chama de comprador financeiro. O comprador financeiro é aquele que tem um interesse financeiro no seu segmento. Um exemplo é os fundos de private equity. Eles têm uma visão financeira, eles têm que dar um retorno para aquele capital que eles têm lá naquele fundo deles. E aí, dentre as várias opções de investimento que ele tem no mercado, o fundo de private equity, como o próprio nome diz, é comprar ativos privados. Então, às vezes, ele vê um grande negócio, ele analisa aquele grande negócio, vê que o risco, tem um retorno muito bom, com um risco adequado, ele faz sentido, ele comprar participações de empresas daquele segmento. Então, ele é um comprador financeiro, ele está de olho exatamente no retorno que aquele segmento está dando sobre o capital investido. Então, esse é um comprador financeiro, ele não é um comprador estratégico. E aqui faz sentido que, geralmente, o comprador financeiro, em algum momento, ele é um comprador minoritário também. Ele vê lá uma grande empresa desse segmento, que tem uma gestão muito boa, que tem um projeto de crescimento muito bom, às vezes, não tem capital para fazer frente àquele plano de investimentos, e aí esse fundo injeta dinheiro, ele não quer o controle, porque ele justamente reconhece a gestão dessa empresa como sendo de excelência, ele quer ser só sócio daquilo de forma minoritária. Então, ele injeta o capital naquela empresa, aquela empresa passa a crescer com esse capital investido, e a aquisição minoritária ou o comprador financeiro vai ter esse retorno que ele espera. O caso da Anhanguera, que se ia ter de apresentar, eu tenho dois sócios aqui sentados na primeira fileira, que é o Daniel e o Luiz. O Daniel era do Pátria Investimentos nessa época aqui, então esse estudo de casos é até dele, ele que tocou esse negócio ao vivo e a cores, que é hoje um case muito estudado, muito falado, que transformou no final na maior instituição de educação do mundo, tem mais de um milhão de alunos hoje, foi até uns três, quatro semanas, que finalmente foi aprovado pelo CAD, essa fusão da Crotro com a Anhanguera, que formou o maior case de educação do mundo. Então, isso na realidade começou aqui em 2004, com a entrada do Pátria Investimentos, que é um fundo de private equity, que eu acabei de citar. Então, ele viu, nesse início, ele criou, na realidade, o Pátria Investimentos criou essa tese de consolidar o setor de educação, ele viu uma oportunidade no Brasil, estabilização da economia, crescimento da economia, que estava se iniciando aqui, lá no início do governo Lula, depois de toda aquela indecisão, ele viu que esse mercado tinha uma tendência de se consolidar, tinha uma tendência de crescer muito. O Pátria Investimentos criou essa tese aqui de consolidar o mercado de educação. Então, era um negócio que começou com uma receita líquida de uma empresa familiar de 52 milhões, com o EBITDA, o EBITDA é o lucro operacional, com lucro operacional de 8,2, e aí iniciou com a entrada do fundo de private equity, que é o Pátria Investimentos, ele entrou aqui e começou a consolidar esse mercado. Em 2006, depois do estudo, ele fez duas aquisições, comprou duas faculdades aqui, duas instituições de ensino superior, passou aqui a ter uma receita líquida de 100 milhões e um lucro operacional de 21. E aqui, em 2007, ele fez o que a gente chama de IPO, ele preparou essas três instituições aqui, no caso, e fez um IPO, que é o lançamento inicial de ações, abriu capital em bolsa, captou aqui 445 milhões, com esses 445 milhões que ele captou em bolsa, no lançamento de ações, ele fez mais 13 aquisições, comprou mais 13 faculdades, elevou aqui a sua receita para 273, seu lucro operacional para 64, e aí ele entrou aqui, começou a entrar no ensino à distância, que hoje, depois, se consolidou, fez o que a gente chama de follow-on, fez uma nova captação de recursos aqui, de 508 milhões, fez 15 aquisições, dentre elas, comprou o LFG, que é lá do professor Luiz Flávio Gomes, que é de ensino à distância, ele que é o pioneiro do ensino à distância, inclusive para concurso público no Brasil, foi o professor Luiz Flávio Gomes, que na época nem era internet, era por satélite, que ele dava as aulas dele, e levou esse receita ali para 654 milhões, e um lucro operacional de 130, fez uma nova captação, um novo follow-on aqui, de 750 milhões, emitiu debêntures, e aqui a diferença, que isso aqui é capital próprio, emitiu dívida, emitiu debêntures, captou mais 200 milhões, quando eu for explicar um pouquinho sobre estrutura de capital, vou falar a diferença disso aí, porque faz sentido, às vezes, você captar dívida, e aí elevou isso aqui, foi para 900 e 188 de lucro operacional, fez mais um follow-on de 844 milhões aqui, e levou a receita dele, 1 bilhão e 500, e um lucro operacional 240, fez mais um follow-on de 800 milhões aqui, fez mais oito aquisições, e hoje chegou aqui em 2000, hoje não, ano passado, fez a fusão, a Croton e a Anguera, fizeram a fusão e formaram a maior instituição de ensino do mundo.